Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos apresentar um top 15 de jogos com capas lindíssimas e que funcionam muito bem em cima da mesa. Querem saber quais são as nossas escolhas? Não saiam daí! Bem, depois do nosso vídeo de 5 capas feias para grandes jogos em cima da mesa, vamos apresentar então um top 15 de caixas bonitas, bem ilustradas, de grandes jogos com uma ótima presença em cima da mesa. E confesso que aqui tive alguma dificuldade em conseguir filtrar e fazer bem esta distribuição. O objetivo era ser só 10 jogos, mas houve alguns que não consegui deixar de fora e então temos aqui um top 15. Vamos começar com um dos meus jogos de eleição. É talvez o meu jogo preferido. Eu acho que não consigo tirar do meu top 1. É muito, muito difícil. Foi aquele jogo que me fez conhecer os jogos de tabuleiro modernos. É realmente um jogo muito completo. Ele acaba... Vamos descobrindo o jogo à medida que o vamos jogando mais vezes. Estou a falar de Tocaido. Claramente que este jogo tem que estar aqui. Uma arte lindíssima do Nayad é ilustrar aqui a capa. Os componentes são todos muito bons. Já houve agora recentemente, ou foi lançada recentemente a edição do 5º aniversário. Renovada. Eu confesso que não sou tão fã da renovação. Principalmente na forma como as cartas estão estruturadas e resolveram um pequeno problema de criatividade. Para mim tornou-se um problema naquilo que não era. É um jogo muito bom para pessoas que não estão habituadas a jogos de tabuleiro. Porque ele tem muitas mecânicas diferentes e faz com que as pessoas aprendam rapidamente diferentes conceitos sobre os jogos de tabuleiro. Eu acho que isso também acaba por ser aqui importante. Mas como são conceitos simples, as pessoas entram nesta mecânica dos jogos e acabam por realmente se apaixonar pelo jogo. Eu acho que isso também é um bom cartão de visita, um bom ponto de partida para trazer novas pessoas para este hobby. Depois, como é um jogo muito bonito, mas com uma linha gráfica também muito simples. Ele acaba por agradar a diferentes públicos. Eu acho que isso também funciona muito bem. Componentes irrepreensíveis, arte irrepreensível e um grande sucesso em cima da mesa. A par disto, é um jogo que também joga muito rápido. À medida que vamos conhecendo o jogo, ele vai acelerando também na forma de jogar. Porque as decisões acompostas aqui, não mais fáceis, mas talvez mais inteligentes em algumas situações. Ele tem uma versão digital também muito bonita, muito bem adaptada e que também funciona muito bem. Portanto, Tokaido é aqui o nosso primeiro jogo. Depois, temos o nosso top 2, que é, vou apresentar já, Five Traps. É um jogo da Days of Wonder e, por norma, a Days of Wonder tem ótimas capas de jogo, ótimos componentes, ótima relação preço-qualidade. E esta capa é lindíssima. Este é um jogo familiar, mas talvez um pouco mais complexo. Eu acho que não é aconselhado a todo tipo de pessoas. Eu acho que ele funciona bem a 2 ou a 3 jogadores. A 4, eu acho que às vezes pode ter alguma AP. As pessoas podem demorar muito tempo até voltar a jogar. E depois, quando jogam, já aconteceu muita coisa neste tabuleirozinho modular. E a coisa pode ser um bocadinho mais complicada. Mas a 3, eu acho que ele joga muito bem. Também é um jogo muito completo, com várias mecânicas. Muito set collection. Perceber aqui a habilidade das cores dos personagens do tile. Isso também cabe ser aqui interessante. Um ótimo trabalho gráfico. As expansões também seguem a mesma linha aqui, também com um ótimo trabalho. E acho que é um jogo que realmente funciona muito bem em cima da mesa. E claramente irrepreensível. É daqueles que merece mesmo estar na coleção. E merece ir várias vezes à mesa. Depois, vou trazer aqui um jogo português. Que eu acho que realmente é uma grande surpresa. E eu acho que ele tem um estilo gráfico tão diferente. Que acaba por enaltecê-lo ainda mais em cima da mesa. E estou a falar de Arraial. Este jogo é editado pela Mibo Games. É um jogo do Nuno Bizarro Santieri, do Paulo Soledade. Ilustrado pelo Nuno Saraiva. Por norma, quem vive em Lisboa conhece muitas ilustrações do Nuno Saraiva. Porque ele trabalha... Costuma ter parcerias com a própria Câmara de Lisboa, na altura dos Santos Populares. Daí que a arte dele encaixa-se muito bem no tema do jogo. Que é o Arraial que está associado aos Santos Populares. Em termos dos componentes. Eu também acho que eles são interessantes. Os tabuleiros são lindíssimos. Realmente retratam aqui esta rua. Portanto, as diferentes ruas associadas aos Santos. Eu acho que acaba por ser também um jogo com uma grande presença. A frente muito boa. As lombadas também muito interessantes. E é daquele jogo que rapidamente conseguimos identificar. Olhando para a prateleira. Eu acho que isso também é muito importante. Portanto, Arraial também tinha que estar aqui claramente nas nossas escolhas. Depois, vou-vos apresentar um jogo de 2018. Eu confesso que foi aqui quase um amor. À primeira vista, mal vi a capa. E depois de o jogar, claramente que ele não desilude. Estou a falar de Fertility. Este jogo é ilustrado pelo Jeremy Fleury. Ele tem vários jogos muito, muito bons. O Yamata é também dele. O Oceanos é também dele. Se não estou em arrasco à ciência, é também dele. E eu acho que ele tem um estilo muito próprio. Com o qual eu também me identifico muito. Mas, por norma, eu também me identifico muito com os ilustradores franceses. Acho que existe uma ótima escola de ilustradores franceses. Com um ótimo trabalho. O mercado francês também os sabe absorver muito bem. Eu acho que isso também é muito, muito bom. Outro ilustrador muito bom é o Bibund. Que também funciona aqui muito bem. Com ótimos trabalhos. E também realmente aqui merece o respeito. E que se fala aqui destas pessoas. Fertility. Ele é um jogo que nos leva para um antigo Egito. Vamos ter aqui que construir diferentes lojas. Abastecê-las com diferentes produtos. Tem aqui set collections. Gestão de recursos. Colocação de tiles. Também acho que é um jogo muito completo. Tabuleiro modular. Ele joga sensivelmente em 30, 40 minutos. É um jogo muito interessante. Funciona muito bem com crianças e com adultos. É daqueles que jogamos uma partida. E raramente não queremos jogar outra. Portanto, por nós as pessoas jogam sempre duas seguidas. Porque existem tantas estratégias. E o jogo tem só nove rondas. Que temos sempre aqui uma necessidade. Eu acho que de tentar melhorar a nossa pontuação anterior. E acho que isso também é bastante importante. Depois. Temos aqui mais um jogo português. É um jogo de cartas. E que eu acho que a parte gráfica também ajudou a trazer o jogo para a mesa. E o próprio tema para a mesa. Estou a falar de fado. Este é um jogo da Pitágoras Games. Ele é ilustrado pelo Sérgio Marques. O autor é o Ricardo Jorge Gomes. Em cima da mesa eu acho que o jogo funciona muito bem. Quem conhece os artistas de fado. Vai criar realmente aqui uma boa identificação com eles. Acho que é uma forma também de aproximar os jogadores mais novos. Dos jogadores mais idosos. Podemos assim usar. Mais velhos. Mais velhos. Acho que é mais simpático assim. E é uma forma também que é um jogo muito simples. Muito fácil. Com set collection. Diferentes combinações que nós podemos fazer. E acaba por ser um jogo também com uma ótima relação de qualidade de preço. Com diferentes tokens. Que eu acho que funciona aqui muito bem. Portanto, mais um jogo português. Eu também acho muito bem ilustrado aqui. Com um ótimo trabalho desenvolvido. Depois, vamos voltar aqui aos ilustradores franceses. Neste um jogo da Superlude que se chama Kimono. Este é um jogo também ilustrado pelo Nayad. Aqui nós vamos ter o objetivo de criar diferentes padrões de Kimono. É um jogo muito bonito. Ele é um filler game. Ele joga sensivelmente em 20, 30 minutos. Temos depois componentes também muito bons. Como os botõezinhos de madeira. Também funciona aqui muito bem. Para quem gosta destes jogos de cartas. Que dão para passar aqui um bom tempo. Podem jogar em casa. Fora de casa. Ele acaba por funcionar muito bem. Tem uma caixa muito, muito bonita. Aqui com uma lombada metálica. Que ajuda a que a caixa fique bem fechada. Portanto, é aqui um jogo que também merece o nosso destaque. Que graficamente irrepreensível. E depois também tem ótimas mecânicas. Que o tornam bastante interessante. Depois. Vamos aqui a um abstrato. E por norma. Eu acho que está a ser feito neste momento. Um trabalho muito interessante com os jogos abstratos. Em que é dar-lhe uma roupagem criativa muito interessante. E ilustrções muito bonitas. Que fazem o jogo destacar-se em cima da mesa. E Seikatsu é claramente um desses casos. Primeiro. Podemos logo ver aqui o verniz aplicado. Ele destaca-se logo em cima da mesa. Depois temos aqui estes personagens. Que são espaços muito, muito bonitos. Esta ideia muito da natureza dos jardins japoneses. Vamos aqui colocar os diferentes pássaros. As flores. As carpas. Portanto, é um jogo muito rápido. Ele joga sensivelmente em 20 minutos. Tem ótimas... Tem umas formas de pontuação muito, muito interessantes. Em duas fases. E isso faz com que tenhamos que, em simultâneo, pensar em duas formas de pontuário. Acho que isso também é muito, muito importante. Muito bonito este jogo. Funciona muito bem em cima da mesa. Se gostam de jogos abstratos, claramente que esta é uma ótima escolha. Seguindo um bocadinho esta linha. Vamos para Chakra. Este também é um jogo de uma editora francesa. A Dublin. Ele é ilustrado pela Claire Conan. É um jogo com um tema diferente. Mas que é um puzzle game. Muito, muito interessante. Vamos aqui ter que alinhar os diferentes Chakras para conseguirmos pontuar. Mas depois, como cada Chakra em cada partida vai valer, ou tem um valor diferente, cada jogo vai dar sempre um sentimento de algo novo. É um jogo com alguma interação entre os jogadores. Porque vamos estar aqui a retirar determinadas pedrinhas para podermos alinhar os Chakras. Mas é um jogo que funciona muito bem em cima da mesa. Que também é um jogo muito familiar e também muito rápido. E acho que isso também causa ser um dos grandes atrativos deste jogo. Depois, vou-vos apresentar um jogo que é distribuído, pelo menos na Península Ibérica, pela Advir. E, em particular, a Advir em Espanha. Ele chama-se Imhotep. Este jogo eu andei à procura dele durante muito tempo. Ele teve esgotado a versão inglesa. Depois acabei por comprar a versão em espanhol. E tem alguma dependência de idioma. Mas acho que para os portugueses é facilmente perceptível o que está escrito em espanhol. Este é um jogo com componentes fantásticos. Em termos de arte, depois de cada uma das peças, não é assim nada extraordinário. Mas eu acho que esta capa é realmente exemplar. A própria expansão também acho que funciona muito bem. Muito bonita. Eu gosto particularmente do roxo. E acho que ele aqui acaba por estar muito bem aplicado. E que tem aqui uma ótima presença visual. Mesmo depois na prateleira é sempre muito fácil de identificar. Porque temos este contraste entre o roxo e o dourado. Portanto, o dourado do logo, como podem ver aqui. E ele acaba por ser um jogo muito, muito fácil de perceber onde se encontra. Depois, voltamos aqui a um jogo de cartas. Ele é uma adaptação a cartas de um jogo de tabuleiro que já existia. E estou a falar de Medici. Mais um jogo divertido. Funciona bem até 6 jogadores. Mesmo a 6, eu acho que ele joga muito bem. Aí, sensivelmente, 30 minutos. Porque ele tem 3 rondas. A capa é muito bonita. É interessante terem feito a Grail Games ter feito o contraste. A versão do tabuleiro é a visão desta personagem para esta. E a visão de cartas é o oposto. Portanto, é interessante também perceber esse cuidado aqui que existiu. Depois, em termos de cartas. É um jogo também muito bonito. As ilustrações são muito interessantes. São fáceis de perceber. As cores são muito vivas. E ele tem aqui, realmente, uma ótima presença na mesa. Depois, é mais um jogo do Bruno Catale. Agora, com o Charles Chevalier. Foi lançado já este ano uma expansão. E eu estou, realmente, muito curioso para a experimentar. Mas esta é a edição base de Kanagawa. Este é um jogo lindíssimo. Vejam só esta capa. Muito, muito bonito. Este é um jogo sobre pintura. Portanto, nós aqui vamos ser aprendizes de pintores. Vamos tentar pintar paisagens, animais, edifícios, pessoas. É muito interessante. Ele tem também muita interação entre os jogadores. É um jogo inteligente. Na forma como nós vamos aqui movimentando. E eu acho que, graficamente, ele faz sempre aqui sucesso. Depois, acho que a capa está muito bem integrada com o tema. Como podem ver, a própria capa tem esta ideia da aguarela. Portanto, dá-nos a ideia da própria pintura que foi aqui feita. Portanto, muito, muito interessante. E a expansão faz aqui um género de panorâmica com o jogo base. Portanto, faz aqui um prolongamento da própria capa. E isso acaba por ser também uma tendência de mercado. Em que as expansões comecem a ser prolongamentos da capa para que os jogos todos juntos funcionem aqui num sólido. Acho que isso também é muito importante. Depois, próximo jogo. É um abstrato. É sobre Portugal. Apesar de não ter sido editado por uma editora portuguesa. E estou a falar de azul. Ele, inclusivamente, ganhou o prémio de jogo do ano na Alemanha, o ano passado. É um jogo sobre azulejos. Capa lindíssima. Irrepreensível. Eu até acho que alguns dos tais de dentro deviam ter as ilustrações da capa. Porque elas são mesmo muito, muito bonitas. É daqueles jogos que, se a capa ficar em molde dourada na parede, não se perde nada. Porque ele realmente é um trabalho de arte. E acho que, às vezes, os jogos também têm que ser entendidos como trabalhos de arte. Porque são também formas de os comunicar junto das pessoas. Sejam aqueles que, normalmente, jogam jogos de tabuleiro ou aqueles que não estão tão habituados. Depois, vamos ao outro dos meus jogos preferidos. Pode-se achar, imediatamente, quando se olha para o jogo, que é um jogo para crianças. Mas não é. Ele funciona também bem com crianças. Mas eu acho que diverte mais os adultos. Estou a falar de Takenoko. Capa lindíssima. Aqui um ótimo trabalho de capa. O panda é adorável. Eu acho que os personagens estão muito bem trabalhados. A expansão também está muito bem trabalhada. Com a Senhora Panda e com os bebés. E, depois, os componentes são fantásticos. Componentes mesmo. Com o pandinha, o jardineiro e os diferentes bambus. E, depois, as próprias peças de jardim também são muito, muito bonitas. Portanto, é claramente um jogo que merece aqui o nosso destaque. Depois, só faltam dois. Só estou a ver ali mais dois. Mas já começamos a ficar também aqui com pouco espaço. É um jogo de corridas. Provavelmente o tema pode não agradar a toda a gente. Mas é uma capa que se destaca. E, depois de o jogarem, claramente que vão aqui querer adquirir-o. E estou a falar de Flame Rouge. Para mim, é um dos melhores jogos de corridas que existe. Muito inteligente na forma como utilizamos aqui as cartas. Um jogo muito bem pensado. Já com duas expansões no mercado, está a ser pensada uma nova com novas pistas e novas formas de nos movimentarmos. Que eu também acho bastante interessante. A capa muito bonita. Todo o estilo gráfico muito interessante. Nestes tons também muito pastel. Que depois contrastam com os próprios personagens. Que eu também acho isso importante. É um jogo que vai funcionar muito bem em cima da mesa. E que também na prateleira tem uma ótima presença. Por fim, e sempre ouvi dizer que os últimos são sempre os primeiros. Acaba de ser um jogo também muito, muito bonito. E é daqueles que eu consigo que a minha mãe, a minha avó e o meu irmão. Todas as pessoas de diferentes idades o consigam jogar. E porquê? Porque estou a falar de Dragon Castle. Um jogo da Horrible Games com ótimos, ótimos componentes. E a arte desta capa é fantástica. As próprias cartas lá dentro são muito, muito bonitas. É um jogo que vale a pena ter. Os componentes são realmente muito bons. Vale bem o preço de venda a que ele está. Quem gosta de Mahjong vai claramente gostar deste jogo. Quem gosta de Abstrato vai gostar deste jogo. Ele também escala com diferentes jogadores. E acho que é uma forma diferente de colocarmos os jogos da tabuleira em cima da mesa. Portanto, trazer aqui alguns clássicos. Dar-lhes uma roupagem diferente. E depois poder aqui aprofundar estas ideias. Portanto, como eu tinha dito. Temos aqui várias opções. Elas são 15. É sempre difícil para mim fazer aqui estas escolhas. Mas deixem aqui nos comentários quais seriam as vossas sugestões de jogos com capas bonitas. Que também funcionam muito bem em cima da mesa. Temos também um vídeo de 5 jogos com capas muito feias. Mas que são ótimos na mesa. Podem vê-los já aqui de seguida nos vídeos relacionados. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sim, deixem aqui o vosso like. Não se esqueçam de carregar na campainha para receberem rapidamente as nossas notificações. Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena C